E vem com nós, vem com nós, vem com nós, vem Etermizando o sabotage, o sistema veio sabotar Vai matar ou vai morrer, vai matar E aê sabotage, eu encontrei, meu vou lutar Vai matar, vai marrer, vai morrer, vai matar E vem, oh, 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 oh Carta ele, caralho Carta ele, caralho Carta ele, caralho Carta ele, caralho Esse é o guache, é piquitinho da guache Não sei se você entende, mano, da nova rima aí é cabra da peste A nossa diferença é que você é brincadeira E quando eu tô rimando sou uma arte rupestre E essa é a nossa diferença nesse emblema, sem problema Vou rimando, mano, vou contagiando a cena Diferente desse cara, mano, na moral Já tinha perdido na primeira, nem merecia chegar na semifinal Agora porque falou isso, cê vai tomar um pau Pra não ser precipitado, eu vou chegar na final Cê quer falar do meu bug, eu me arrisco Mano, isso já tá pra mim tão antigo Então faz favor, troca o seu disco Cê tá falando muito a darinha Cê não tá pronto agora pra ponto barrinha Essa que é a parada E hoje você se pote, não sou russo Mas cê sente apegado à Kalashirikov Mas, cê ficou pouco putim Não sei se você entende, mano, rima até o fim Porque eu sou uma biblioteca Não troca o disco geral, joga a mão pra cima Porque eu faço discoteca Faz discoteca, essa é a parada Eu faço rima sem manjada na sua lata Essa que é a parada, cê pode dançar na discoteca Eu abro na sua mente a leixadria Prazer, sua biblioteca Tá perdendo para a sua adicção É por isso que esse cara nunca honrou na missão É por isso que eu sigo o critério Vai amassar a minha lata Eu sou valioso para o ferro velho Foda-se o que cê é Essa aqui é a parada Posso perder o meu ar porque pra mim não é nada Essa aqui é a parada, esse é o proceder Até minha adicção me mata, muito menos você Isso é semifinal e afinal não tá distante O que vai escorrer? Sangue! Isso é semifinal e afinal não tá distante O que vai escorrer? Sangue! Porque sangue sim, só que desse MC Cê tá ligado parceiro Que hoje eu vim pra te consumir Essa aqui é a parada Com essa sua existência eu vou extinguir Hoje cê não existir Essa aqui cê entende Posso travar Porque o bagulho é louco pode me faltar Uma palavra até pra minha rima completar Mas não vai faltar motivo pra vir aqui te assassinar Vai faltar motivo, te mato no instrumental E é por isso que esse cara ele sempre foi um boçal Falou que vai acabar com a minha existência Vai tomar tanta ponte que é crise existencial Não sei se você pega mano Minha rima é muita vante Diferente desse cara, não há ru sem blunt E é por isso que no RAP Você pode travar a consequência é perder Não, não é perder É perante o erro Que eu vou aprender a fazer o certo e me sobressaio Porque o bagulho é louco Se eu caio eu levanto Pode crescer, cê tá ligado Eu não caio Mas essa cultura aqui mano é mais civilizada Não sei se você entende Te explico, sou verdadeiro Como eu disse, a cultura é marginalizada Então eu te digo que eu sou um erro por inteiro Todos somos errados, frutos do erro Cê não entendeu parceiro Esse aqui é improvisado Hoje vai perder porque falou que é o maior erro Cê não entendeu que todos nós somos frutos do pecado É, frutos do pecado É, frutos do pecado Mas eu faço o freestyle E é por isso que quando eu dou rimando animo o baile Se você não sabe eu espremi o fruto proibido E eu me torneio o puro suco do freestyle Terceiro round E já que vocês pediram Faz favor tio Tudo que vai volta certo Então levanta a mão Manda aquela energia pro terceiro round Cê naquele lado Fechou Vem geral Vem geral Vem geral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental É central, caralho, por isso tô prosseguindo Essa que é a parada, eu sigo, tô existindo Hoje com seu talento, só se esvaindo Sexta-feira, 13, nessa casa, solte, hóspede maldito Hóspede maldito, esse cara é escroto Sua assunto vai tá lendo, chocolate, toma aí, garoto Não sei se você pega, mano, esse cara nem merece Ser MC morreria no sigoto Ah, vou morrer no esgoto, não Essa que é a parada, meu parceiro, por isso que vai pra creche Cê tá ligado que o seu freestyle apodrece Tá falando chocolate, toma na cara o smash Toma na cara o smash, falou pra eu rip a creche Não sei se você entende, se tá aqui no free Eu vou pra creche, vou educar os menor E não seja mano aqui, esse merda de MC Pois se eles forem, vai conseguir ganhar batalha boa Essa parada, meu parceiro, cê não tá entendendo Por isso toma taca, inspirando vários menor que veio da minha quebrada É, na sua quebrada cê falou que toma taca Não sei se você entende, você aqui é só moleque Eu não tomo taca, já você que toma taca Apertou na rima e na brincadeira, é vitória Betis Então faz um, cê tá ligado o bagulho, eu faço um Mais tarde, suave, meu parceiro vai tomar no cu Que não é o pit bay, bagulho azul Perdeu, no passante um burro, vai fazer um Só faltou fazer um murro Não sei se você entende, digo se é um burro Na batalha você vai tomar Certo família, aquela votação de lei, só pra afirmar Quem gostou das imãs do guaxa, barulho? Certo Quem gostou das imãs do meu parceiro, Danove, barulho? Danove é o finalista, certo família?